Esta é pra levantar a galera, mixagens com o melhor DJ, melhor DJ Eu sei que eu tenho que fazer meu movimento, porque eu estou apenas comendo tempo esperando você Eu sei que se você realmente quer algo, você tem que fazer o que é que você quer Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Boa noite Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos Porque é a hora mais inspirada da festa Chegou A hora de você dançar E se divertir com o Dinossauro do som Renato Lopes O Dinossauro DJ Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que eu quero dizer é que não devem ser temer Eu dou minha mão a ti, aceita-me a mim Outra voz foi um desejo que o destino que sobrou Precioso amor, o céu me mandou Em ti só penso, eu quero ter mais de ti É verdade, meu precioso amor So precious amor Em passado pensava que não ia encontrar-te Estaria sem ti, na soledade, mas agora vejo que não é verdade Desde o dia que eu te mire, minhas lágrimas já não caen E não mais busco por amor Para mim é tudo É verdade, meu precioso amor Que o céu me mandou, em ti só penso, eu quero ter mais de ti É verdade, meu precioso amor Estou tão enamorado de ti, meu precioso amor Que o céu me mandou, em ti só penso, eu quero ter mais de ti É verdade, meu precioso amor Que o céu me mandou, em ti só penso, eu quero ter mais de ti É verdade, meu precioso amor 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 É verdade, meu precioso amor